Oi gente, ó, não sei o que aconteceu, que eu tô dando bom dia pra vocês faz tempo e não tão subindo meus stories, mas, fé em Deus, esse vai subir, porque eu vim mostrar esse look maravilhoso. Antes de colocar o look da transmissão, olha que coisa! Eu amo muito a Store Dot por causa dos looks diferentes, é muito minha cara, muito. Eu fico só de olho, e eles mandaram esse daqui pra usar aqui no carnaval. Olha a coisa linda, olha essa saia com os recortes. Neon, né, Mores? Neon, né, Mores? Por favor. Isso, é... Enche o copo, mirita, e deixa bater pra ver, ela descer, descer, entendeu? Gente, essa mulher tá fazendo um trabalho tão maravilhoso e impecável. Eu fico morrendo de saudade delas. Vai ficar pra sempre marcada na minha vida. E onde eu já tô? Prontinha, esperando a Ivete. A gente vai entrar ao vivo pra Ivete Zangalo, o trio A Gente. Posso falar? Carlinhos Maia tá em cima do trio. Bruna Marquezine também tá no trio. Deixa eu aproveitar uma luz pra mostrar meu glitter, meu look. Olha, eu tô muito, muito, muito apaixonada pelo Israel. Ele foi tão incrível comigo, produziu tudo, especialmente pra esse carnaval, o trio da Ivete. Eu acho que eu vou me tremer toda. Fica aí que vocês vão ver. Alá, alá, alá. O que é isso? Eu sou a Lila. Eu te amo demais, eu te amo demais, meu amor. Muito. Eu sou a Benção. Eu sou o Batom, velho. Tudo isso aí postando aqui é casal. A gente tem loja, velho. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali, amiga. Maravilhosa. Maravilhosa. Isso, é... Gente, essa mulher tá fazendo um trabalho tão maravilhoso e impecável. Eu fico morrendo de saudade delas. Porque elas ficam causando aqui na casa. A gente tá numa casa fenomenal. Mas aí a noite a gente se encontra. Gente, ela tá apresentando no Terra pra vocês a única transmissão ao vivo do Camarote Salvador, desse Brasil. Que camarote? Do Carnaval de Salvador. Do Carnaval de Salvador. Do Carnaval de Salvador. Eu tô muito com a cabeça no camarote. De Carnaval de Salvador. E vocês têm que entrar no Instagram que ela tá conseguindo postar bastante também. Mas também acompanhar pelo Terra pra vocês saberem tudo que rola aqui. E eles vão lá, gente, dar entrevista e contar tudo. Porque eu vou arrastar todo mundo pra lá. Ela vai arrastar todo mundo pra lá. Mas é muito legal porque ela convida vários, todos os artistas que vão passando por uns blocos. É muito legal. Todo mundo para, fala com ela e ela fica fazendo a transmissão dela. Vem, amiga. Vem, amiga. Vamos fazer a boca na casa, amiga. Vem, amiga. Acompanhe, hein? Vem, amiga. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Olha quem tá ali Olha quem tá ali, amiga Maravilhosa Claudinha, você tá maravilhosa Ó, a gente tá ao vivo aqui Até terça-feira mostrando o Carnaval da Bahia Pro mundo inteiro E muito feliz porque você passou aqui Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir A verdade, a intenção era essa Era dizer que mulher grávida também Faz a cobra subir Ah, meu filho Não vou mais parar Quero ver, vai! Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Flavia! A turma do Terra Um beijo enorme, Flavia E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Beijo enorme, feliz carnaval Eu não vou mais parar A turma do Terra A turma do Terra A turma do Terra Eu passo até aqui A turma do Terra Que eu A turma do Terra A turma do Terra A CIDADE NO BRASIL 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 Fala pra baixar, terceiro Deixa ela passar Chegamos, hein, gente Segundo dia de transmissão ao vivo aqui no Terra Terceiro dia de folia Ó quem tá ali, ó, aproveitando a luz Ah, gente, não tô boa Ó lá, ó Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo no terra.com.br Eu vou deixar o link pra vocês arrastarem pra cima Pra vocês conferirem toda a transmissão Todo o bafo que tá rolando aqui no Carnaval de Salvador No circuito Barrondino Já já tem Ivete, hein Se liga Oi, Skol, eu quero uma dessa em casa, tá, meus lindos? Não tenho condições de não ter uma dessa em casa Você pode escolher Minha mãe mandou Eu escolher Se dá Todos Não tenho condições de não ter uma dessa em casa Você pode escolher Você pode escolher Você pode escolher Maravilhosa Vamos para a terra, que dia tem que ir embora, que dia tem que ir embora, que dia tem que ir embora, que dia tem que ir embora. A minha é também a minha. Não sei quem é, que é esse senhor do homem, não sei, mas tem alguma coisa diferente. Entendeu? Essa vida é fácil! Oh, 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 oh Música O que é isso? 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 10 reais. Eu vou te dar uma história e está ótimo. Meu querido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? na zona entendeu ó meu bem vai entrar o vivo agora no terra né meu bem ó e aí você e o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?